É do meio de campo, é do meio na rua, é de muito longe, é a canhota uma bomba, golaço, gool, é do Atlético! Ruki, do meio da rua, do meio de campo, a Rafael Cabral, ele pediu para abrir, não quis barrer, o Ruki mandou o sapato, uma raquetada, uma bomba, a bola entrou! Ruki, do meio da rua, forte no canto esquerdo e Ruki saiu para o abraço, Ruki! Ruki, do Independência, ele fez um gol, quase que sem ângulo de falta, agora o Cabral chamou para a briga e falou, bate! O Ruki bateu, e aí Cabral, de novo Cabral, do meio da rua, de muito longe ele aceitou! É gol do Atlético aos 26 minutos aberto, o placar no Superclásico, um golaço de falta no meio da rua, mas também com a colaboração, de novo, do Rafael Cabral, um para o Atlético, zero para o Cruzeiro! O Ruki, assim, vai, 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 vai que eu estou te vendo, em Cláudio Resende! A pancada do Ruki, quando saiu a falta em cima dele, ele foi, ah, eu vou arriscar daqui mesmo! E foi quase, da linha, ali do círculo central do gramado! A bola ganhou, força no meio do caminho, e o goleirão no Cruzeiro aceitou! De muito longe, canto esquerdo, baixo, Ruki, vai, Galo, vai, Galo, canta alto para a Massoubi! Com o Ruki, o super-herói, Galo na frente do Clássico, Galo, um Cruzeiro na bela! E aí